De primeira porque vai bombar de primeira. Eu acredito muito nesse álbum. Toca, me toca, não me provoca, se joga que eu tô na sua. Se for pra ser melhor, pra ser ruim, nem quero. Hoje eu nasci de novo e não sei bem se conheci ontem. Machuca, né? As coisas machucam. E muita gente finge que não machuca e muita gente fala, ah, beleza, é assim mesmo. E eu fico, não tem que ser assim, entendeu? Isso é paia, sabe? Não devia ser assim. Vocês estão acostumados com isso? Eu não tô afim de me acostumar com isso, que eu tô aqui pra fazer arte, entendeu? Não tô aqui pra ficar suprindo expectativa de ninguém. Eu não tô aqui pra ficar suprindo expectativa de ninguém. Eu não tô aqui pra ficar suprindo expectativa de ninguém. Oi, Berlim. Fala, galera de Lisboa. Oi, Londres. Fala, Madrid. Dublin, dia 14 de abril, na quinta-feira. Eu vou estar no Button Factory. O meu sonho feliz era chegar e já cair no mar.